Aqui é um Locotrol, chegou direto aqui na linha 1, beleza? Pra parar aqui na linha 1. Locotrol, locomotiva que tá no meio. AC44I da ALL. Então aqui eu tô indo no sentido final do pátio, tá? Pátio do PCZ, Guarujá. Margem esquerda do Porto de Santos. Então aqui é o sentido final do pátio, tá? No final do pátio vem o ramal da empresa Cutrale, beleza? Tem uma oficina também. E é o acesso também pra empresa Cargill, beleza? Olha aí, ó. Locotiva líder, arrumo. Ó a oficina aí, ó. Oficina. Ali é a Cutrale. Tá? Escrevendo o vídeo é o Cutrale. Aqui é o acesso pra Cargill, tá? É do lado dessa oficina aqui que fica aquelas locomotivas de manobra que tá abandonada, beleza? Que eu fiz outro vídeo aí. Então aqui é o final do pátio do PCZ. Beleza? Cutrale. Pra lá é Cutrale. E... Da Alquimica. Tá? E a Cargill. Até a próxima aí, galera. Tchau, tchau.